Pessoal, dica rápida pra vocês, tá? Pra quem tá com essa TV A8000 Que vai fazer a troca do kit LED, o acrílico ainda não tá Não foi totalmente derretido ou não tá muito danificado Ainda vale a pena usar o acrílico ou até mesmo Pra quem vai botar o acrílico novo Às vezes ainda fica algumas marquinhas de luz, tá? Isso pode se dar devido a folha de afuscação Ter também ressecado e ondulado, encolhido, amarelado nela E aí ela fica com ondulações e o feixe de luz Ele não passa perfeitamente Tem lugar que bate mais luz e lugar que bate menos luz Mas se tiver nas condições perfeitas de reutilização A folha de afuscação e o acrílico Ou a folha de afuscação boa e o acrílico trocado novo O que acontece? Se o calor, pessoal, encolhe essa fita aqui Essa almofadazinha Ela serve como uma almofadazinha de vedação E pra correção das lacunas Pra poder corrigir o contato daquele acabamento de plástico Pra pressionar o acrílico pra baixo Pra ele ficar certinho alinhado com o LED Então quando essa espuma leva a muito calor E a gente remove e vai colocar de novo Essa espumazinha aqui, essa fitazinha Ela perde um pouco da sua densidade Da espuma E afina um pouquinho Às vezes solta até uns pedacinhos, tá vendo? Então como que a gente vai fazer pra corrigir isso? A gente vai botar uma outra camada De uma fita de 4mm Espumada Só que a gente não vai tirar a película A gente vai deixar com a película A gente só vai botar pra acrescentar Pra poder ficar bem acolchoadozinho aqui A gente pode até remover essa e colocar nova Vou experimentar colocar por cima Que é um teste que eu tô fazendo Mas se caso der problema de ficar muito espesso Eu vou remover tudo É um teste que eu tô fazendo Vou arrancar essa fita e vou colocar nova Ou já vou colocar nova aqui direto Eu só vou fazer um teste aqui E já mostro pra vocês o resultado Pessoal, já botei aqui a fita Como vocês podem ver A espessura ficou bem maior Uma fita nova Ela é espumada Vocês podem ver que quando apertar lá Ela se ajusta, tá vendo? Ela é espumada Não tirem a película de cima Porque não é pra colar É só pra coxoar Corrigir Pressionar Ali o contato do acrílico Com os LEDs Pra alinhar o acrílico Com os LEDs Tá bom, pessoal? Detalhe Se a fita for de 3mm É melhor, pessoal Porque aqui 4mm Algumas partes Ficam um pouquinho pra fora E eu tive que fazer Um ajuste com o estilete E uma tesoura Pra cortar a sobra Que ficou pra fora E não pode ficar Ó, tá vendo? Imagina que aqui Eu tô com a câmera reta E tá uma sobrinha assim pra fora Vai ter que cortar Pra não fazer sombra na imagem Pra não perder essa partezinha De baixo aí de imagem, tá? Que ali não pode O limite é até o plástico branco O ideal é ficar um pouquinho Recuado do plástico branco, tá? Mas eu corrigi com a tesoura E com o estilete, ó Não tem nenhuma sobra agora Agora eu vou instalar Essa pecinha aqui Pra ver se vai corrigir Os dois foquinhos de luz Que tava ainda No painel da TV Como eu notei Como eu notei Que não era pra ficar Porque o acrílico Ele tá bom Eu falei De afuscação também Eu pressionei Essa parte de plástico Aqui pra baixo E o foco de luz sumiu O vazamento de luz sumiu Tanto nessa reta aqui Desse acabamento Quanto na reta Desse acabamento aqui Agora com a espuma Vamos ver Se vai corrigir Esse problema Se não vai ficar Com nenhum foquinho de luz E detalhe As espuma Não pode pegar Em cima dessas travinhas Tá? Aqui ela tá bem no limite Mas acredito Que não vai Não vai atrapalhar em nada Vou ajustar aqui Acredito que não vai atrapalhar em nada Pronto Então o ideal é de 3mm Pessoal O original é de 3mm Tá bom? 3mm é o ideal A de 4mm aqui Eu usei a de 4mm Porque é a que eu tinha Tá bom? Vamos agora colocar no lugar E ver como vai ficar Pessoal Encaixou de boa Não teve nenhum problema De ter que apertar muito forte Encaixou bem justinho Bem pressionado certinho Como eu falei pra vocês Aqui tinha um foco de luz excessivo Agora já tá tudo igualado Eu apertava aqui O foco sumia Soltava O foco voltava Vazamento de luz Aí eu coloquei uma fita Dobrei aqui pra baixo Bem esticada Forçando Não resolveu o problema Então eu decidi corrigir Com a espuma Que é a solução definitiva Aqui também é a mesma coisa Tava com foco de luz Agora não tá mais Eu tinha que ficar apertando Então se eu montasse a TV assim Não iria ficar com o resultado 100% Agora vai ficar com o resultado 100% Para o cliente Então esse detalhe é muito importante Eu acabei Decidindo fazer um teste agora Porque eu já tava com isso na cabeça Nas TVs anteriores Pensando em como resolver isso E desconfiei que fosse a espuma E hoje eu confirmei que realmente Essa espuma Ela fica fina Ela perde a densidade Então tem que acrescentar outra Por cima dela E o ideal é comprar uma de 3mm E ter que ser espumada Pessoal Agora eu vou colocar As folhas polarizadas E ver se vai Realmente ficar sem a marca de luz Maravilha pessoal Olha o resultado Ainda vou terminar de montar a TV Ela tá um pouquinho aqui Com a barriguinha aqui Porque ela tá presa no suporte O painel é bem fino Então é normal ela empenar um pouquinho Mas depois que terminar de montar Ela vai ficar retinha Bem firme E olha aí o resultado Pessoal Sem nenhum vazamento de luz Tá vendo? Vou passar bem devagarzinho aqui a câmera Ó Sem nenhuma marca de vazamento de luz Ficou perfeito aí Tá? E dali pra cima Nem se fala né? Porque a marca de luz Ela costuma ficar embaixo Onde sofre calor Em cima só se tiver arranhado Ou marcado alguma coisa Por isso que é bom Sempre usar a luva Vim limpando tudo Dando jato de ar Fazer com o ambiente Mais limpo possível E tá aí pessoal O resultado 100% Tá? E detalhe Acrílico reaproveitado E resultado 100% Com certeza o cliente Vai ficar muito feliz aí Com o resultado da TV A iluminação toda uniforme Por todo o painel Toda a tela da TV Sem nenhum vazamento de luz E sem nenhuma marca escura Isso quer dizer que o A iluminação ficou 100% uniforme Então fica essa dica pra vocês pessoal Detalhe Vai chegar nesse resultado Pulo do gato Usar a fita espumada De 3mm Essa de 4mm A de 3mm É o ideal Lá naquele acabamento Branco de baixo Que é esse aqui Esse branco aqui Embaixo dele Essa preta aqui também tem Uma fita embaixo Mas não precisa acrescentar Senão vai ficar muito Vai pressionar muito É somente nessa De baixo aqui Que já vai garantir O alinhamento do acrílico E é melhor forçar o acrílico Do que a tela Porque se colocar Na camada de cima Vai forçar a tela E a tela que vai ter que forçar A camada branca de baixo Não vai ter o mesmo resultado E ainda é arriscado Quebrar a tela Então assim fica bem seguro E fica perfeito Não só esteticamente Mas também A qualidade também De segurança A segurança ficou muito alta Na montagem Para poder não acontecer isso Mais com o tempo E dar esse vazamento De luz aí Vai ficar essa dica Para vocês Acredito que vai ajudar Muita gente Tanto os técnicos Quanto os clientes também Que vai ter um resultado melhor E vai ser bom Para todo mundo Então é isso aí pessoal Compartilhando conhecimento Boa sorte para vocês Um abraço aí Boa sorte para todos Boa sorte para vocês Boa sorte para vocês Boa sorte para vocês